M80 Você acha que a sua música está melhor? Eu acho que sim. Eu acho que todos estamos muito felizes com o novo álbum. Você sabe, foi lançado muito bem. E eu acho que o que temos agora é uma boa química musical dentro da banda. E nós estamos muito bons a cortar o chão e a manter a energia. Eu acho que às vezes quando a banda vai continuar por 30 anos a energia vai assim. E eu estou muito feliz. A energia vai assim. E eu acho que é uma coisa muito positiva. Cada música que faz, é uma banda com certas habilidades com certas habilidades e certas circunstâncias. E é muito bom e confortável. Então, é muito bom. 30 anos na rua. Como é que se sente para chegar aqui? É que surgiu de repente. Parece que os anos 30 anos foram muito rápidos. Mas eu acho que é porque nós realmente gostamos de ser músicos. É um... um... É muito bom. Nós sabemos que muitas bandas foram formadas ao mesmo tempo como Therapy. E elas estão agora. Ou as bandas se tornaram e se tornaram. sempre foram lá. É bom. É bom estar com amigos em Portugal. Sim. Nós conhecemos os Manic Street Preachers. Nós já estouramos com eles antes. E nós somos amigos com esses caras. O Cult nos deu um grande descanso. Em 1991. Porque nós fomos uma banda pequena em um label indie. E eles jogaram em frente de 18 mil pessoas em Londres. Em uma arena. E eles nos pedaram para abrir. E nós fomos como... Meu Deus. Então, nós fomos jogados em frente de muitas pessoas. A festa de casal. Nós gostamos muito. E Ana Calvi é muito talentosa. É um evento incrível. Você acha que a humanidade precisa terapia? Sim. Especialmente nessas vezes. Quando você tem... Donald Trump como o presidente americano e Boris Johnson como o presidente britânico. Nós estamos em problemas. Então você precisa terapia. Mais do que muitas vezes você precisa terapia. Olá, nós somos Terapia. E vocês estão em M.O.I. Tenta. Oitenta. 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 Obrigado.